Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Esse vídeo está rolando na internet desde o meio da noite de 1º de julho de 2021. Não conseguimos nada sobre a descrição do avistamento. Poderia ser um vídeo montado. Tire suas conclusões. 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 Esse vídeo foi capturado em Courrieres, França, em 2 de julho de 2021. Excellente vídeo d'un ballon dirigeable. 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 Amém. Não conseguimos maiores detalhes e informações desse avistamento. Ops. Você tem que vermelho? Não conseguimos. Você tem que vermelho, não conseguimos. Você tem que vermelho. Você tem que vermelho. E aí Ele é um pouco mais rápido Não tem um pouco mais rápido Não tem um pouco mais rápido Você está em um pouco mais rápido Aqui É um pouco mais rápido A gente também Mais para mim Um pouco mais rápido É uma outra coisa E aí O que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . E aí E aí E aí E aí E aí OVNIS 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 avistado sobre lei, o TAP, em 14 de junho de 2021. Estava em Lei e o TAP, ao oeste e ao sul do Esquim OVNI, e vi isso no ar. Alguém mais viu? Isso é um ano de barra, como você viu antes. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? OVNI real no céu da Califórnia As luzes do OVNI e as mudanças de forma vêm e vão no céu OVNI real no céu OVNI real no céu Olha, você vê a outra luz? Olha isso aqui, olha aqui. Olha aqui. O que é isso? Olha... Ele tem um bom um... Ele tem um bom um... Ele tem um... 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 Elef...